Deus vê o coração Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor de almas que lutam só Só Deus pode entender o que te causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia, Ele é fiel Justo ao seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro teu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo o pecado vencer Um novo homem vai nascer Deus vê o coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor de almas que lutam só Só Deus pode entender o que te causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia, Ele é fiel Justo ao seu amor Justo ao seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a tua mão E abra o seu coração Volta pro teu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todas as barreiras passar Todo o pecado vencer Um novo homem Uma nova mulher Uma nova mulher Vai Nascer 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 Amém.